Bom, hoje o exame de faixa da Academia Pequeno Dragão aqui no município de Rolim de Moura, no ginásio Ninho do Pássaro, onde vocês estão vendo as imagens, dezenas de atletas participando desse exame hoje. A gente vai conversar com o sensei Silvio Roberto, que quer falar um pouco mais desse exame hoje. Sensei, um exame com adolescentes, crianças, jovens, enfim, para todas as idades. Com certeza, o mais novo está fazendo exame tem 5 anos de idade. E a mais velha, se não me falha a memória, está com 36 anos. 95% dos alunos que estão fazendo exame hoje são do nosso projeto social. São do projeto Farmacium Campeão, dígitos de passagem, o custo é zero do exame deles. Eles não pagam nada para fazer o exame de faixa. Agora, fala um pouco aqui para a gente, o que é esse exame de faixa? Quem está em casa, o que é isso? O que significa isso na verdade? O exame de faixa é a avaliação de graduação. A maioria dos alunos sendo avaliados são faixas brancas, não tem nenhuma faixa colorida. Então, tem vários pretos aqui hoje, vamos analisar eles, ver se são merecedores de usar a faixa amarela, começar a crescer na graduação dentro do Karatê. A troca de faixa, ela tem que ter um tempo já de academia ou, conforme o aluno vai evoluindo, vai acontecendo essa troca de faixa, esse exame de faixa na verdade? Cada faixa tem um tempo mínimo. O menor tempo, quando eu já é adolescente, a faixa branca com amarela, seria no mínimo de 2 a 3 meses. Nós temos faixa no Karatê, a partir da azul, cada faixa é um ano. A marrom, se é adolescente, tem que ficar no mínimo 2 anos para depois spletear a preta. E esse exame, na verdade, depois dessa pandemia, assim, em espaço aberto, é a primeira vez que está acontecendo? Não, com certeza. Por isso que já escolhemos o ginásio, que é bem amplo, ventilado, os pais poderiam assistir. Por isso que está sendo feito no ginásio. Inclusive, não vai ter luta, não vai ter nem exercício no chão, para mostrar mesmo como é realizado o exame para a família e para todos os presentes. Atualmente, a Academia Pequeno Dragão está atendendo 72 crianças gratuitamente, através do projeto social Forma-se um Campeão. E eu falo para a gente bem a importância desse projeto na vida dessas pessoas, sensei, porque muitos alunos aqui saem daqui transformados de outra forma, né? Entra aqui, às vezes, numa situação difícil e se torna realmente uma pessoa diferente. Com certeza. Inclusive, como você já sabe, em março fez 15 anos nosso projeto, sem interrupção. Como apresentei no início aqui, um dos nossos faixas pretas, que hoje até é empresário, foi do projeto social, foi meu funcionário. Então, as crianças crescem dentro do Karatê. E esse aumento de crianças foi graças às nossas parcerias, com o governo municipal e até o governo federal mesmo, através do Ministério da Cidadania. É um esporte que vale a pena, sensei? Com certeza, que me traz sempre orgulho. Há muitas décadas, eu estou no Karatê há mais de 30, e há uns 20 anos eu falei que só iria, no futuro, viver só do Karatê. Trabalhar com essas crianças carentes, fazer eles crescerem como cidadãos na nossa cidade. Trabalhar com essas crianças, fazer eles crescerem como cidadãos na nossa cidade. Trabalhar com essas crianças, fazer eles crescerem como cidadãos na nossa cidade.